Pessoal, vamos falar de duas decisões que saíram da justiça ontem, ambas com repercussão, ou seja, ambas vão ter que ser seguidas pelos juízes a partir daqui. Uma delas é a questão dos planos de saúde, que decidiu-se que o rol da ANS é taxativo. Vamos explicar já o que isso significa. E a outra é que demissões em massa tem que ter negociação com o sindicato. Uma é boa, a outra é ruim. Vamos entender essa história, essas notícias foram sugeridas por TNT, OU Gás e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem começou a grande especulação se o STJ iria julgar, iria terminar o julgamento sobre a questão do rol de cobertura para clientes. O que quer dizer isso? A ANS estabelece alguns critérios mínimos para determinados planos de saúde. Toda operadora de planos de saúde tem que ter determinados tratamentos que ela tem que cobrir, determinadas doenças que ela tem que cobrir, no mínimo. E tem alguns tipos de plano, plano ambulatorial, plano de internação, coletivo, particular, não sei o que. Ela tem uns padrões que a ANS exige de todos os planos de saúde. Olha, eu já acho isso uma besteira, porque na verdade o ideal seria os planos de saúde oferecerem os planos conforme seja o interesse deles. E os clientes julgam os melhores planos para contratar os melhores planos. Mas não. Tem esses planos específicos que tem um rol de doenças, uma lista de doenças que esses planos de saúde têm que atender. Caso a pessoa tenha aquela doença, eles têm que fornecer o tratamento. Só que o que acontece na prática? Na prática, um monte de gente contrata um plano de saúde do mais simplesinho de todos, e aí tem um problema extremamente sério, extremamente grave, que não está coberto pelo contrato que a pessoa assinou. Aí ela entra na justiça dizendo, Ah não, mas um plano de saúde tem que cobrir meu plano. Eu contratei um plano de saúde para resolver qualquer problema, agora ele não quer resolver este meu problema. O que é uma coisa totalmente injusta. Por quê? Porque o plano de saúde, se ele vai cobrir todos os problemas do mundo, ele vai ser muito caro. Existe realmente limitação. Quando você assina o contrato, você assina com aquelas limitações. É exatamente como um seguro de carro. O seguro de carro não garante o seu carro contra qualquer coisa que possa acontecer no universo. garante contra a maior parte das coisas, as coisas mais comuns de acontecerem. O resto, meu amigo, não tem jeito, você tem que se virar. E isso acontece com a saúde também, não tem alternativa. E daí, essa briga que existe, muita gente entra na justiça, por exemplo, também. Ah não, o plano de saúde tem um tratamento lá que ele faz, que está na ANS, coisa e tal, que é um tratamento conhecido. Mas aí o pessoal descobre que tem um outro tratamento, dez vezes mais caro, muito mais complexo, não sei o que lá. Ah, mas prefere aquele porque aquele outro é melhor, é mais cômodo, dói menos, alguma coisa assim. Daí exige que o plano de saúde pague aquele tratamento mais caro. Entra na justiça para exigir esse tipo de coisa. A visão das pessoas é sempre assim, ah não, mas o plano de saúde tem muito dinheiro, não sei o que lá. E eles não percebem o que está acontecendo. Essa montanha de decisões na justiça contra os planos de saúde, obrigando eles a cobrir essas despesas das pessoas, está acabando com o mercado de planos de saúde no Brasil. Não tem como. O plano de saúde tem que ter um equilíbrio financeiro. Quando ele faz um contrato com você, você tem que respeitar o contrato. O contrato faz lei entre as partes. Você não pode querer comprar, assinar um contrato que te promete entregar uma banana e exigir um caminhão de banana. Não é assim que funciona. Você contrata aquilo que você quer dentro das suas possibilidades. E daí o STJ tinha essa dúvida. Muita gente na justiça. Alguns juízes davam ganho de causa às pessoas, outros não davam. Então, alguns juízes aceitavam que o rol da ANS era taxativo. Quer dizer o quê? Que os planos de saúde eram obrigados a seguir aqueles itens, aqueles tratamentos da ANS, mas não outros que surgirem. E outros falavam que não, que o plano de saúde tem que atender tudo. Não interessa. Se tem nome de plano de saúde, não interessa o que você assinou no contrato. Tem que atender todas as coisas no melhor possível, não sei o que lá. O que é um absurdo completo. Acabava encarecendo o plano de saúde para outras pessoas. Violência estatal não resolve nada. Justiça estatal não resolve nada. Esse tipo de coisa claramente joga o custo disso para as outras pessoas. É o que a gente vê hoje em dia. Por que o plano de saúde é tão caro no Brasil? Porque tem esse tipo de decisão contra esse rol. Então, essa decisão que no final foi que os planos de saúde, que o rol é taxativo. Ou seja, os planos de saúde não precisam cobrir nada que não esteja ali. E no contrato que eles oferecem. Isso é uma coisa excelente. Isso vai garantir uma segurança jurídica muito maior para os planos de saúde. E devem diminuir o preço dos planos de saúde para todo mundo. Porque, no final das contas, é disso que se trata. Quando você faz um plano de saúde, é uma espécie de seguro coletivo. Um monte de gente entra no plano de saúde. Todo mundo paga um pouquinho pelo mês. A maior parte das pessoas vai pagar aquilo e não vai usar nunca. E está tudo bem, porque seguro é o tipo da coisa que realmente você quer gastar dinheiro para nunca usar. Usar seguro é a pior coisa que tem. Mas um monte de gente vai pagar e não vai usar nada. Mas vai ter uma ou outra pessoa que realmente vai precisar muito. Você não sabe quem vai ser, porque isso é meio aleatório. Quem vai ter doença, quem vai se acidentar, quem vai precisar de um tratamento. A gente nunca sabe. E daí, essa pessoa vai acabar usando o dinheiro que foi obtido de todas as pessoas. É seguro de grupo coletivo. É como funciona. Todos os tipos de seguro que tem por aí. Um monte de gente contribui para quando tiver necessidade. Quando uma dessas pessoas tiver necessidade, a coisa sai de graça para ela. Mas, lembra, não tem nada de graça nesse mundo. Tudo é pago. É pago por quem? Pelas outras pessoas que pagaram o seguro e não usaram. Então, no final das contas, essa é a ideia. Você garantindo que o que está valendo na lista é mínimo, que o juiz não pode inventar de dar direitos que não existem, dar coisas além do contrato, porque acha que não. Saúde é essencial. Então, tem que pagar esse tratamento super caro aqui, porque não interessa e coisa e tal. Pronto, resolveu o problema. Achei excelente a decisão do STJ. Sim, tem muita gente chorando que mas aí a gente vai precisar. E aí tem o pessoal aqui esses ministros não sabem o que é para a fila do SUS de madrugada. Está vendo? O SUS é punição. O SUS é punição. O pessoal está falando ir para o SUS, olha que absurdo. A gente quer que o plano de saúde pague isso e coisa e tal. Só que essa mulher aqui, eu sinto muito a pena. Eu consigo entender o problema de quem tem um filho doente, quem tem uma pessoa doente, evidentemente. Mas você tem que desligar isso quando você analisa o aspecto econômico. Economicamente, o que essa mulher está fazendo é jogar o custo do tratamento do filho dela para as outras pessoas que pagam o plano de saúde. No final das contas, está todo mundo pagando mais caro, porque ela tem uma doença que não é coberta pelo plano, que não é coberta pela ANS, mas daí ela consegue o tratamento na justiça. Então, no final das contas, é isso que está acontecendo. Tem um monte de gente reclamando aí. Mas olha só, meu amigo, não tem essa não, cara. Não existe seguro de tudo. Isso é uma ilusão. Não existe seguro de tudo. Do ponto de vista humanitário, eu me solidarizo com ela. Mas o fato é, foi uma decisão acertadíssima. Não se pode exigir da empresa mais do que está no contrato. É isso mesmo. Ah, mas eu tenho a doença, eu paguei plano de saúde a vida inteira, agora eu tive uma doença especial que o plano não cobre e não vou poder usar. Acontece. Acontece o tempo todo. Infelizmente, é verdade. Você tem que fazer essas coisas pelo mais provável. Você tentar resolver todos os problemas do mundo nunca dá certo. O plano de saúde fica caro demais e aí acaba que ninguém consegue comprar o plano de saúde. E lembra, um plano de saúde é bom quando muita gente participa dele. Quanto mais gente participa, ele fica mais barato para todo mundo. Quando você força um plano de saúde a atender coisas irreais, qualquer coisa do mundo, ele não tem como ser barato. Ele acaba ficando caro e daí pouca gente pode usar. E aí ele fica mais caro ainda. É a situação que a gente tem aqui no Brasil. E a mulher ainda concorda que o SUS é punição. Olha, o SUS. E o pessoal fica aí, Viva o SUS! Viva o SUS! Tem que falar com ela. Viva o SUS! Não, não tem plano de saúde não. Pode ir lá para o SUS. Funciona. A gente sabe como é o SUS. E outra coisa, é outra coisa de pensar assim, ah, não, mas então essas coisas mais complicadas você vai para o SUS. Não, meu amigo. Eu vou ser muito claro com você. Das coisas mais complicadas você morre. Não tem jeito. Não tem alternativa. O SUS não atende ninguém. A situação é essa mesmo. A vida é um troço arriscado no final das contas. Esse negócio de querer fantasiar que, ah, não, o plano de saúde tem muito dinheiro. Então vamos entrar na justiça e conseguir. Isso é um erro. Isso está errado. Isso acaba prejudicando a sociedade. Porque toda vez que um contrato é desrespeitado, um contrato que foi aceito pelas duas partes é desrespeitado, isso prejudica todas as demais pessoas da sociedade. A vida é dura mesmo, cara. Isso daí. Amanhã pode ser eu. Eu só estou aqui velho já. Mais dia, menos dia. Eu vou bater as botas e a vida é dura. Foi assim que funciona. Enfim. Excelente essa decisão da SCJ. Eu imagino que vai ter um barateamento de plano de saúde no Brasil. A gente vai ter um retorno, na verdade. Porque se vocês pararem para pensar, não existe mais plano de saúde no Brasil. Você não consegue contratar mais individual. Houve uma época que você tinha planos individuais. O que aconteceu? O cara vendia um plano com valor para um determinado nível de cobertura. A pessoa entrava na justiça, conseguia um monte de cobertura adicional, um monte de dispensa, doença pré-existente, não sei o que lá. E no final das contas acabava que o plano parava de vender. Não tem como. Não tem como sustentar esse tipo de coisa. E daí, eu imagino que isso pode levar a um renascimento do mercado de planos de saúde no Brasil. É uma excelente notícia. Pena que levou tanto tempo para tomar essa decisão. Deveriam ter tomado essa decisão antes. E ainda tem um problema, porque no final das contas, como não foi uma decisão unânime, ainda cabe recurso para o plenário do STJ e eventualmente para o STF. E daí, o STF é que é o problema, porque ele já tomou uma decisão completamente idiota que vai encarecer cada vez mais as empresas contratarem pessoas. Qual que é a decisão? Supremo decide que empresa deve dialogar com os sindicatos antes de fazer demissão em massa. E o que é demissão em massa? Duas pessoas é demissão em massa? Três pessoas é demissão em massa? Dez mil pessoas é demissão em massa? Qual que é o número? Ah, não sabe. Depende do caso, depende da situação, não sei o que lá. ou seja, aí você pensa assim, tem que negociar com o sindicato, tem que dialogar com o sindicato antes de fazer a demissão. Dialogar o quê? O que eles vão falar com o sindicato? Veja, eu estou aqui, eu sou uma empresa, eu tenho um monte de sindicato, a crise bateu, estamos com problemas de caixa, preciso demitir dez mil pessoas. Vou falar com o sindicato, e aí sindicato, tudo bem com você? Tudo jóia, beleza, beleza, tchau. Pronto, vou falar o quê? Negociar o quê com o sindicato? O sindicato não tem poder de vetar essas decisões, essa demissão, inclusive o STF reafirmou isso, o sindicato não tem, não é, não pode, ninguém pode ser proibido de demitir, então o sindicato não pode acabar com essa decisão. Mas o que eles estão dizendo aqui é o quê? É que vai ficar essa lenga-lenga que acontece volta e meia quando as empresas demitem trabalhadores, aí o sindicato entra na justiça, não sei o que lá, a justiça manda reincorporar todo mundo porque tem que negociar com o sindicato, negociar o quê, meu amigo? Não tem o que negociar, a empresa está demitindo, é direito dela demitir, acabou, tchau, um abraço, tem que negociar o quê? Esse pessoal acha, ah não, mas o trabalhador, coitado, foi demitido, é muito triste, concordo, é muito triste, muito chato isso. Qual que é o problema disso? Se você bota mais dificuldade para demitir, você está impedindo, na verdade, que a empresa contrate, porque agora toda vez que a empresa for contratar, ela vai ter que colocar no custo daquele funcionário a grana que a empresa vai gastar lá no final quando precisar demitir ele e precisar conversar não sei o quê com o sindicato, porque vai negociar o quê com o sindicato? O sindicato não pode vetar a demissão, então vão negociar o quê nesse final das contas? O que acontece nesses casos, na verdade, é que o sindicato faz um monte de demanda, que tem que pagar mais, tem que fazer não sei o que lá, tem que dar auxílio não sei o que lá, e a empresa fala, ó, sinto muito, não posso fazer nada disso, e aí faz a demissão do mesmo jeito e o sindicato entra na justiça de novo, fala que não, que não negociou, que não aceitou nenhuma condição, mas aceitar o quê? Ninguém pode proibir a demissão, aceitar o quê? Que diabo que é isso? Essa visão de que isso aqui só existe porque os sindicatos usam isso para extorquir as empresas, a verdade é essa. No final das contas, eles fazem negociações que ajudam muito mais o sindicato do que os trabalhadores, é sempre assim que acontece nesses casos, atrapalha o negócio da empresa e só gera insegurança jurídica. Insegurança jurídica é ruim para todo mundo, é um custo que só dá para o governo e todo mundo perde nessa história de insegurança jurídica. Perde o patrão, perde o empregado. E tiraram do nada esse negócio de intervenção sindical à exigência imprescindível na dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia, ou seja, não pode o sindicato proibir a demissão. Ora, se o sindicato não pode proibir a demissão, vai negociar o quê? E o que é uma demissão em massa? Quantos funcionários tem demissão em massa? Ou seja, esse pessoal criou um monte de insegurança jurídica. Agora, na verdade, criou não, né? Manteve, porque essa insegurança jurídica já existe hoje em empresas que justamente os sindicatos ficam usando isso para extorquir as empresas, para exigir dinheiro, para exigir um dinheirinho ali, uma corrupçãozinha ali. É isso? Vocês acham que não rola isso? É lógico que rola. Sindicato está preocupado com o trabalhador? Aqui, meu amigo. Foda-se, trabalhador. Sindicato está preocupado com o sindicato. Então, no final das contas, é isso daí. Muito triste essa decisão. Infelizmente, demissão é um ato unilateral e quando você proíbe as pessoas de demitir, em última análise, você está proibindo elas de contratar. Tem que sempre lembrar dessa história. O vento não entra pela porta se a janela estiver fechada. Não adianta. Se você quer contratar mais gente, você tem que facilitar a demissão. Tem que deixar as empresas demitirem rápido. Porque se você pode demitir rápido, você contrata a hora que você tiver vontade. Ah, estou precisando de gente para me ajudar aqui, vou contratar. Porque eu sei que amanhã se eu quiser demitir, eu demito e pronto. Estou seguro, estou tranquilo. Não estou arriscando nada. Aqui no Brasil, não. Vira uma celeuma esse negócio de demitir. E aí, o que acontece? Ninguém contrata. É o que a gente está vendo aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.